Fala rapaziada, pesqueirozinho novo aqui, ó, você passou a ponte, sentido seropédica Estacionando o carro aqui, do lado da loja de ração ali, tem um sítio rocha aqui na frente e entra aqui, ó Cavara de pesca, isca Aí desce aqui, tá vendo? Tem um caminzinho aqui, tem que ter amanhã pra vir, galera, se não tiver, não vem não Ó, embaixo tá Rio Santos, ó Aí, ó, vazão do Rio Iguandu Aí você vem E segue essa trilha aqui, ó Vou tentar um ponto novo de pesca, né, a estrada tá ali em cima Aqui é um sítio, ó Muito arranha-gato O acesso tá meio difícil, mas a gente vai passar Aqui é uma saída, ó, tem uma descida aqui Deixa eu ver se é aqui que eu vou descer Um pouquinho mais à frente Por a próxima saída Que eu quero ir lá naquela pedra lá Apesar que aqui também daria Vou descer por aqui mesmo Tem um amigo ali embaixo pescando Vou ver se é o Magno Aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Obrigado.